É o DJ Harry, atura papai É o DJ Harry, chegando na Itália cachorro A brasileira quer ir pra Itália, pra tentar arrumar a vida linda e bela Chegando lá ela não tá sabendo que aquela réu e falta o meu Deus Vou encontrar aquela no coliseu e vou acabar com a perereca dentro Vou encontrar aquela no coliseu e vou acabar com a perereca dentro Vou encontrar aquela no coliseu e vou acabar com a perereca dentro Na torre de piso ela sarra em mim, com pouco réu ela sentando agora Vai tapando, não para,italta macabalgada Vai tapando, não para,italta macabalgada Vai tapando, não para,italta macabalgada É o DJ Harry, atura papai A brasileira quer ir pra Itália, pra tentar uma vida linda e bela Chegando lá ela não tá sabendo, que até lá eu me conto não dela Vou encontrar aquela no coliseu e vou acabar com a Pereira é cadena Vou encontrar aquela no coliseu e vou acabar com a Pereira é cadena Vou encontrar aquela no coliseu e vou acabar com a Pereira é cadena Vou acabar com a Pereira é cadena Na torre de pisa ela sarra em mim, fofou com réu ela sentando agora Vai tá foda, não para, não dá vaca valgada Vai tá foda, não para, não dá vaca valgada Não para, não tá vantando